Os governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro vieram defender o acordo para renegociar a dívida dos estados. Luiz Fernando Pezão resumiu o motivo numa frase. Suspende o pagamento da dívida por três anos. A moratória valerá apenas para os casos mais críticos. Somando todo o tempo, os estados terão até 50 anos para zerar as contas. O texto enviado pelo Poder Executivo tinha uma lista de contrapartidas para aderir ao novo prazo. A Câmara deixou apenas uma, que coloca um limite global para os gastos durante 24 meses. No Senado, o relator trouxe de volta a lista de exigências para os estados renegociarem a parcela da dívida. Contenções do crescimento automático da folha de salários, estabelecimento de regras mais rígidas para concessão de pensões, a realização de reforma administrativa e a realização de leilões para pagamento das obrigações com fornecedores. O regime se estende a todos os poderes doente em recuperação. Os estados que já ajustaram as contas, mas que querem diminuir a parcela da dívida e ter mais tempo para quitar o débito com a União, teriam de se submeter às contrapartidas, mesmo sem necessidade. Os nove estados do Nordeste devem dessa dívida 4%, ou seja, 96% não está nem na região Norte e nem na região Nordeste. É uma chantagem aos estados que não cumprirem esse conjunto de pré-condições. Uma das condições diz claramente, suspender a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. O aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Os senhores estão aprovando aqui também congelamento de salário de servidor por três anos. Senadores da oposição tentaram derrubar as exigências, mas foram derrotados. O projeto volta para a Câmara dos Deputados.